Música Olha, com essa situação, com a mesma naturalidade que a gente levou quando ficou oito, nove partidas sem derrotas. Então, você tem que estar acostumado com toda e qualquer situação, essa profissão é dessa maneira e você tem que estar preparado. E nós estamos prontos para essa situação, trabalhamos para reverter, tivemos aí uma queda de rendimento, mas não tem nada perdido, temos que buscar fazer um bom jogo agora diante do Macaé, um resultado positivo nos coloca de novo dentro de uma boa situação dentro da tábua de classificação. Falando desse jogo aí, no turno o Botafogo venceu por 3 a 0 aqui e foi o jogo que deu a liderança para o Botafogo, né, até o fim de semana passado. O que esperar desse Macaé, né, até para conseguir um resultado bom, vocês entendem que existe uma obrigação por vencer essa partida? Eu acho que a partir do momento que você entra dentro de campo, você tem a obrigação de vencer, independente de qual seja o adversário. Vamos enfrentar uma equipe que está na zona de rebaixamento, joga todas as suas fichas nesse jogo, temos que saber usar isso contra o adversário, para que nós possamos impor o nosso jogo, voltar a jogar bem e conquistar um resultado positivo fora, que é de suma importância para a nossa classificação. Rodrigo, você sempre teve suas convicções e elas sempre funcionaram, né, o time sempre respondeu dentro de campo para aquilo que você propunha, independente do esquema tático ou das peças que você mexia. E nos dois últimos jogos, até em virtude do resultado, mas mesmo um pouco antes, havia um declínio, né, uma certa curva descendente deles não estarem mais respondendo de acordo com o que você treinava durante a semana. Vocês já conseguiram detectar o porquê dessa curva descendente? Acho que se a gente puxar dentro da nossa chave e tanto das outras aí, todos os adversários tiveram uma queda de rendimento, né. Ainda bem que foi uma hora dessa, podemos recuperar, não poderia ser mais à frente. E agora buscar uma recuperação, buscar fazer bons jogos, nós temos time para isso e temos capacidade também para reverter a situação. Acho que o Botafogo hoje tem um grupo de homens, está focado dentro do objetivo e vamos estar buscando agora diante do Macaé. Quando você disse que todas as equipes tiveram uma queda de rendimento, no caso do Botafogo, onde essa queda aconteceu? Existe algum setor específico que você acha que pecou, foi o conjunto? O que fez essa diferença aí negativa, entre aspas? Bom, acho que no momento quando as coisas andam bem, todos são responsáveis. Quando aconteceu esses resultados, infelizmente adversos, que nós estávamos querendo e buscando, né, é a mesma situação. Não adianta a gente nomear, procurar culpado ou culpados, né, é a gente trabalhar. A única situação que temos para fazer é trabalhar para poder reverter e que isso não aconteça mais. Esse trabalho que você cita, a gente pode entender que não é um trabalho necessariamente de fundamento, de passe, de toque, de finalização. É mais emocional, é mais psicológico, pilhar a rapaziada para eles entenderem que só eles têm o poder realmente de resolver as coisas dentro de campo. Não, sem dúvida. Acho que o resultado que aconteceu, principalmente na última partida, de repente o respeito em si do adversário, um adversário que veio temendo o Botafogo, os tornaram grandes dentro da partida. Foi isso que eu falei para eles, né. O medo do adversário deixou esse adversário muito forte. O adversário que jogou, brigou o tempo todo, conseguiu anular as nossas ações. Então é assim que nós temos que levar, tirar isso de lição, para que isso não venha a acontecer e que a gente volte às vitórias o mais rápido possível e que já seja nesse jogo. A volta do Vitinho, ela te dá a possibilidade novamente de fazer o meio-campo mais dinâmico, com mais velocidade, né, que a gente vê que ele tem bastante isso junto com o Moraes? Sim, é um jogador de suma importância dentro do sistema, né. O Moraes e o Vitinho se completam, né, se completam. E quando esses dois estão juntos dentro de campo, as coisas tendem a andar para o lado positivo. São dois jogadores que chegam bem à frente, vêm, sabem ocupar seus espaços no meio-campo. As trocas constantes que esses dois jogadores fazem, né, de posicionamento, confundem o adversário, né. Então, por isso que um completa o outro e com os dois a equipe, sem dúvida, fica mais forte. Rodrigo, durante boa parte da competição, o time que deu certo era aquele time com três volantes. Mas, Murilo Tizen e o Cancian, com o Cancian um pouco mais solto para subir, transformava até no meia em boa parte do jogo. Enfim, você pensa em retomar as origens para, vou usar a palavra retomar mais uma vez, para retomar o caminho das vitórias? Não, nós trabalhamos as situações para fazer o ajuste em cima desses posicionamentos. Se eu não me engano, após o jogo do Mogi, ou não, no jogo do Mogi, a equipe, por circunstâncias, teve que trocar o sistema. E aí a gente começou, depois do jogo aqui, vencemos a partida, mantivemos aquilo que, até porque venceu, né. E a partir do momento que os resultados não acontecem, você tem que procurar fazer a situação que deu certo. Então, eu me lembro no jogo aqui contra o Joinville, foi a primeira vez que colocamos uma formação, essa formação, e a partir daí nós rodamos um turno na liderança. Espero que a gente possa manter esse bom futebol, pode ser essa formação ou não, mas que a gente possa voltar a vencer, e que seja um time que jogue forte, né, como aquilo que vinha acontecendo, que a bola pouco chegava no gol do Botafogo. Então, que a gente possa montar o melhor 11 e que a gente possa fazer um bom jogo e conquistar a vitória. O Botafogo deve ir para o Rio, e aí eu falo do seu esquema tático, mais agressivo, aproveitando uma caia na zona de rebaixamento, embora o time ainda tenha chances matemáticas de deixar aquela posição ali, então, de repente, espera-se que vá fazer um uso aí do seu mando de campo para isso também. Enfim, vai mais agressivo esse Botafogo? Temos que saber respeitar o adversário, a situação que o adversário se encontra, né. É brigas opostas, um para brigar pela parte de cima da tabela e o outro brigando para sair do rebaixamento. Então, vai ser um jogo pegado, um jogo de guerra, temos que estudar a melhor estratégia para poder sermos vencedores. Rodrigo, até por ossos do ofício e por obrigação da profissão, às vezes a gente tem que fazer perguntas que a gente não gosta de fazer, mas, infelizmente, tem que fazer. Você se sente pressionado com o seu cargo ou com o seu emprego ameaçado no caso de não conquistar um resultado positivo em Macaé? Olha, o futebol, ele, não só aqui, em todos os outros clubes, ele cobra resultado. Não, aqui não é diferente, você tem que procurar vencer os jogos, né, para realmente você não ter nenhum tipo de pressão. Teve, e é lógico que a gente não quer que aconteça isso, teve clubes aí de Série B que teve seis, sete derrotas para estar trocando de treinador, inclusive um deles me procuraram, né, dois, né, vocês sabem quem são. E, mesmo assim, a gente seguiu confiando aqui no grupo, eu confio no grupo que eu tenho, por isso não me encantei com o que poderia acontecer, pelo aquele grupo que eu tenho na mão, confio nesses jogadores, esses jogadores confiam no trabalho da comissão técnica, e nós temos que levantar a poeira aí e dar a volta por cima, que as coisas vão acontecer naturalmente, sem dúvida nenhuma. Para encerrar da minha parte, Rodrigo, foi uma semana que começou com cobrança, com crítica, e aí teve esse extracampo do Mogi também, né, que ninguém sabe, vai, não vai, o que vai acontecer, então pode-se dizer que foi uma semana um pouco conturbada por conta desses fatores aí. Mas, apesar de tudo, foi uma semana tranquila de trabalho para vocês, dentro de tudo isso, com clima bom? Aqui dentro, sem dúvida. Acho que você procura absorver as coisas que acrescentam, né, no teu crescimento, e as coisas que não acrescentam entram no ouvido e saem do outro, né, então você tem que procurar trabalhar com a crítica construtiva, né, saber entender aquilo que cada um quer, entender o lado do torcedor do Botafogo, que é um torcedor exigente, né, até porque nós ficamos nove rodadas aí na liderança, ele quer o seu clube do coração na liderança. Há quanto tempo que o Botafogo não fica disputando liderança? Puxa, os campeonatos passados. E nós conseguimos aí, está segurando por nove rodadas essa equipe na liderança, e vamos voltar a ela, vamos trabalhar para que a gente possa voltar a brigar pela parte de cima da tabela, não tenha dúvida nenhuma. E as cobras são naturais, basta a gente saber entendê-las e trabalhar, absorver mais uma vez, absorver aquilo que a gente possa usar de positivo, os demais a gente deixa para trás e segue o trabalho. E até para esse torcedor, né, mais desconfiado, esse mais apaixonado, né, que usa a emoção, que quer o time sempre em primeiro lugar, com uma larga vantagem, lembrar, não é, que as convicções da sua comissão técnica mantiveram o time com uma excelente campanha até duas rodadas atrás. Então, é o mesmo time, a mesma comissão técnica, portanto, o mesmo potencial e a mesma capacidade de voltar a ocupar o lugar que você estava ocupando até agora. Sem dúvida, não mudou nada, são os mesmos atletas, é a mesma comissão técnica, o mesmo tipo de trabalho, né, a gente seguir confiante, o grupo, é um grupo sensacional de atletas homens, sabedores daquilo que eles querem dentro do clube, principalmente até esses mais experientes que ninguém, de repente, você pensa, pô, esse cara jogou no Corinthians, jogou no Botafogo do Rio, já jogou no Libertadores, chega aqui no Botafogo e vai pôr seu chinelinho. Pelo contrário, esses atletas, eles brigam para pôr chuteira para estar treinando, né, porque confiam no nosso trabalho, vivem o dia a dia, e a melhor propaganda do treinador é quem trabalha com ele, não é quem está fora e vem só apenas no dia do jogo, é sim aquele que trabalha com ele o dia a dia. Você ser reconhecido por atletas que já trabalharam com grandes treinadores de futebol brasileiro, para mim, é uma recompensa fora do normal. Então, é seguir o trabalho, confiar que a gente possa dar a volta por cima e que já possa ser nesse jogo diante do Macaé. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí